Oi, galera de Curitiba, dia 26 de setembro, no Master Ball, finalmente, depois de tantos anos. O Angra vai fazer um show lá para vocês. E, além disso, a gente está oferecendo os pacotes de Meet & Greet pelo Kikante. Então, entre lá no site do Angra, angra.net, ouvirem todas as informações. E até mais.